Bem-vindos a mais uma etapa da nossa casinha de formiguinha. Hoje é o primeiro episódio da nossa área gourmet. Nós compramos uma churrasqueira e montamos o nosso telhado e a gente vai compartilhar tudo com vocês agora. Bom dia, galera. Nós temos aqui hoje mais uma etapa da nossa reforma. Hoje nós estamos comprando a churrasqueira. Nós ficamos em dúvida entre essas duas daqui, entre a preta e a vermelha. Tá vendo? Mas eu falei com a Tatiana e queríamos levar a vermelha. Caso ela não gostasse, nós ou pintaríamos ela ou iríamos trocar ela. Vocês deram uma conferida aí. Dar uma curtida de vocês e do perfeitinho. Mais uma etapa da nossa cena concluída. Amém. Oi, galera. Nós estamos retornando. A churrasqueira agora toda desmontada. Como vocês podem ver, ó. Que... Pra trazer ela tem que desmontar ela toda. Tá agora aqui na parte de trás do bar. Nós estamos se encaminhando pra ele despaquetar novamente. Gente, beleza. A gente não fez a gravação da montagem, tá? Mas vocês vão ver aqui eu explicando. É super fácil de vocês entenderem. Caso vocês não entendam, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição de um vídeo que eu achei no YouTube da montagem dessa churrasqueira. Tá bom? Então vamos lá. Essa churrasqueira aqui, ela é pré-moldada. Ou seja, quando ela chegar na sua casa, você não vai ter que passar cimento. Você não vai ter que construir uma base. Você não vai ter que fazer nada. Além de montar, encaixar. É tipo um jogo de Lego, sabe? Você vai, pega, encaixa e tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Então por esse motivo também que a gente não gravou. Então você vai chegar, a sua churrasqueira vai chegar e você vai ter o trabalho, sim, de encaixar. Vai precisar de ajuda. É uma churrasqueira muito pesada. Ela tem cerca de 400 quilos. Quase 500. Então também preste atenção no local que você vai colocar essa churrasqueira. Se a sua laje, se a sua varanda, se o seu local pra colocar a churrasqueira suporta o peso, tá? Porque senão você pode aí gastar dinheiro porque não é uma coisa barata, tá? E ter problemas sérios na estrutura da sua casa, na estrutura do local que você vai colocar essa churrasqueira. Então tenha em vista que é uma churrasqueira muito pesada. Então tá. Ela é fácil de montar. Ela é pesada. Agora vamos falar dos preços. Essa churrasqueira, ela é alta. Eu tenho 1,71m. E ela é bem mais alta do que eu. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ela é mais alta do que eu. Não tenho a altura exata dela, mas eu acho que ela bate aí quase 2m. Então, quanto maior a sua churrasqueira, mais larga, tem vários tamanhos, eu vou deixar alguma imagem aqui de exemplo de outras churrasqueiras pré-moldadas, o preço vai aumentando. Então essa aqui custou R$ 799,00. Mas uma dica, quando você for comprar, pede pra comprar a que fica na amostra dos clientes. Ela vai vir um pouco danificada, não vai vir em perfeito estado, mas o preço vai cair muito, que foi o que aconteceu com a gente. Essa churrasqueira saiu a R$ 799,00 porque foi a churrasqueira amostra. Ela tem algumas marcas que a gente não ligou pra isso, ó. Ela tem algumas marcas de ficar lá na frente como amostra pro cliente comprar, né? Pra ter um modelo base do cliente. Então, quando você chegar na loja, a minha dica pra comprar uma churrasqueira mais barata é você perguntar se você pode levar do mostruário. E aí você corrige as imperfeições em casa, que fica muito mais barato. Ela é o preço total, é mais de mil reais. Mas a gente pagou R$ 799,00 porque ela veio com essas imperfeições e era mostruário. Então a gente aqui também pintou as imperfeições que estavam incomodando mais a gente. E as outras a gente não ligou tanto, esses risquinhos assim, ficou uma pegada meio arrústica, sabe? Mas se te incomodar, então saiba que você vai pagar mais caro pra uma churrasqueira em total e perfeito estado, tá? Mas fica aí a minha dica. Se você quer uma churrasqueira, você consegue um preço mais barato pegando a de mostruário, tá bom? Também não te garanto que a loja vai vender o de mostruário. Mas assim, no nosso caso, a gente conseguiu. Tá? Então eu já falei peso, montagem, tamanho e valor. Não sei se fica algo mais interessante pra você saber da churrasqueira. Eu peguei aqui esses tópicos principais porque eu achei que fosse o que pudesse causar alguma dúvida. Como monta, se é pesada, qual o preço, qual o tamanho. E eu falei sobre tudo agora, bem rapidinho pra vocês, tá bom? E acho que não tem mais nada pra eu falar sobre ela. O meu marido hoje não pode estar aqui presente porque ontem ele ficou destruído, acabado, sabe? De montar essa churrasqueira. Nossa casa tem escada, então foi um rolê pra subir, pra... Enfim, ainda tem isso, né? Pense aí nas possibilidades da sua casa, da sua realidade, se você vai conseguir subir, montar, enfim, essa churrasqueira. Beleza? Porque pra gente foi muito difícil. E aí ele hoje foi pro trabalho destruído e eu resolvi aqui contar pra vocês da churrasqueira de uma maneira mais clara e mais rápida. Mas qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, tá bom? Então é isso. A gente vai continuar esse vlog aí e o próximo etapa é o nosso telhado. E essa área gourmet tá acontecendo. Então deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e nos acompanhe. Bom dia, galera! Já passou do começo desse vídeo pra cá acho que um mês. Hoje é dia 2 de abril e agora tá realmente começando o telhado. Eu vou filmar pra vocês aqui esse processo. segura essa escada. A gente tá levando uma... A gente não, né? Eles levando uma surra ali por causa da churrasqueira. Teve que tirar a parte de cima da churrasqueira e também porque tem uma parte que vai ter que quebrar aqui. ela não vai ser toda reta, entendeu? Vai ter que quebrar aqui por causa do pendente e por causa do ar-condicionado. Então, tá dando um pouquinho de trabalho. E o nosso vizinho ali, ele é avô do melhor amigo do Miguel, do João e ele é mestre de obra. Então, ele tá ajudando aqui, a gente auxiliando. E aí tem o Vitor que tá sempre com a gente aí. Você já conhece nosso amigo e ele. Então, é mais complicado fazer dessa forma, mas tá saindo, tá acontecendo. Já tô conseguindo até ficar aqui embaixo de uma que tá dando bastante sombra. Então, eu pensei que essa telha, ela fosse, sei lá, mais fraca. Mas não, tá dando bastante sombra aqui. Tá ficando um ambiente mais, assim, gostoso de ficar. Então, quando tiver completo, vai ficar bom. Aqui que eu tô, vai ficar uma rede. Aí a gente tá pensando em colocar uma mesa de sinuca ou uma mesa de totó. E umas banquetas, barzinho, fazer assim uma área, comer bem legal. Então, continua acompanhando aí. Não esquece de deixar seu like, de comentar no vídeo, de compartilhar, tá bom? De ajudar a gente se inscrevendo aí no canal. Tchau. Tchau. Tô literalmente embaixo do telhado. E a sombra tá bem ok. Mas a gente vai ter que comprar mais telha. A gente fez um cálculo meio errado, entendeu? E aí é isso. Obra, reforma, é isso aí. Sol se pondo. Estamos no final do dia. A gente conseguiu fazer metade do telhado. Mas, o que acontece? A gente fez uma contagem assim. Uma ao lado da outra. Então, a quantidade que a gente comprou, deu certinho. E até sobrava. Porque nessa parte aqui do banheiro, para o ar-condicionado, a gente sabe que vai usar menos, porque vai ter que fazer o recorte que eu já expliquei. Só que, telha, esse tipo de telha, não se conta assim uma do lado da outra. Se conta uma casadinha em cima da outra. Então, vai ficar uma aqui, a outra casadinha em cima, para poder fazer os encaixes e poder furar. Se ficar uma do lado da outra, não tem como furar. Você vai furar aqui, você vai furar no nada. E aí, ela pode sair voar. Devido a isso, né? O que aconteceu? Ficou faltando telha. E hoje é feriado. É sexta santa. Então, as lojinhas estavam fechadas. As lojinhas de construção daqui de onde eu moro, estavam fechadas. Então, a gente fez o que deu com a quantidade que a gente tinha. E amanhã de manhã, a gente vai comprar as cinco telhas que faltaram para fazer aqui, ó. Então, é isso, gente. Até amanhã. E continue assistindo esse vídeo. Nem sempre as coisas dão certo do jeito que fica na internet, tá? Nem sempre as coisas dão certo. A gente calcula uma parada errada. Quebra a telha. Que a gente perdeu uma telha porque quebrou. O cálculo não sai certo porque nós não somos profissionais. Existem várias coisas, várias leis antes de vocês assistirem um vídeo legalzinho no YouTube. Então, não se engane, tá? Porque dá errado. Dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Então, nem sempre as coisas vão dar certo. Mas, assim, continue. Faz parte do processo. Principalmente se você não é profissional, né? Tá fazendo sozinho com a ajuda do YouTube. Com a ajuda de alguém, que é o nosso caso também. As coisas tendem a dar errado mesmo. Faz parte, é um processo. Mas, depois que a gente vê que o resultado deu certo, no final dá tudo certo, aí vale a pena. Porque, assim, o espaço que ficou telhado, eu já amei. Já amei. Já achei que deu muita diferença aqui. Então, é isso. Amanhã a gente continua esse vídeo. É bom que eu vou tentar filmar ele pintando, assim, as telhas aqui direitinho pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Continuem nos assistindo. Faltar uma? Falta uma? Falta. Na internet, eles falam pra pintar primeiro esses vãos aqui, ó. E depois o restante. Pra ficar com acabamento melhor. Como a gente tá na última e tá cheio de peça. A gente não tá fazendo isso, mas nas outras a gente fez. Olha a cor. Como é que já vai ficando diferente. Se fosse colocar só assim, ó, ia ficar muito feia. A gente colocando ela assim, bem pintadinha, bonitinha. Já vai dando outra cara. Parece até de longe que é de cerâmica mesmo. Parece que é desse material aqui. Amiantro. Amiantro? Não. Não. Nem parece que é de amiantro. Terminamos de pintar as novas telhas. Estão todas aqui. Vocês viram que fica uma cor bem diferente, né? Quando a gente passa assim o nome dessa tinta cerâmica. Vou deixar a imagem aí pra vocês. E tá aqui. Tá pronto. Mas onde a gente mora não tinha dessa telha. Então a gente teve que ir lá onde ele comprou churrasqueira. Lá em Mauá, de barco, de loncha. E, enfim, hoje é o sábado. As coisas chegaram de tarde, né? Então a gente pintou agora. E amanhã vai colocar, quando já estiver seco. Aí ele vai gravar amanhã pra vocês. Porque eu vou estar de plantão. Sim, vou trabalhar domingo. Trabalho todo domingo, 24 horas. Então, amanhã eu não vou poder gravar pra vocês. Mas ele vai gravar, tá? E aí, segundo, eu mostro o resultado final. Então, continue assistindo o vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Faça parte da nossa família. E acompanhe a gente no Instagram. Porque quando eu não tô aqui, eu tô por lá. Tô esperando. Tô esperando a boa vontade. Os gostos vão espalhar e dilatir pra continuar esse vídeo. Será? Posso? Gente, chegamos ao fim do nosso telhado. Graças a Deus. Hoje é dia 7. Nós começamos esse telhado no dia 2 de abril, né? Eu comecei esse vlog no dia 2. Então, é isso, gente. A gente terminou o telhado. Agora a gente vai entrar na fase de pintura. Tá bom? E também decoração. Eu vou deixar pra vocês algumas ideias. Algumas transformações que a gente tá pensando em fazer nessa área. As coisas não são feitas de um dia pra noite. Não são feitas de um passe de mágica. A gente não tem grana pra isso, tá? Vocês não estão assistindo o canal de uma blogueira que tem recebidos. Nem blogueira eu sou, né? Mas, enfim. Vocês não estão assistindo o canal de alguém que tem recebidos. Alguém que tem patrocínio. Alguém que tem, enfim, muitos seguidores. Então, tudo aqui é com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, com o nosso suor. Então, é tudo demorado. Tá bom? Então, continue nos assistindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E também deixem nos comentários. Deixem nos comentários algumas ideias do que vocês acham que vai ficar legal. Tá bom? A cor que vocês acham que vai ficar legal. E o que vocês acham que aqui na Sarah Gourmet tem que ter. De repente a gente goste de alguma ideia que vocês tenham do lado daí. Beleza? Então, é isso. Beijo. Vou mostrar o resultado pra vocês. Então, gente. Esse aqui foi todo o espaço. Chegando o mais pra trás aqui possível. Pra vocês entenderem que ficou um espaço muito grande. Ficou muito bom. A gente colocou ali a nossa mesa da cozinha. A gente tá pensando em reformar ela. Ou comprar um jogo de mesa que eu vou botar aí na tela pra vocês. Que eu acho que tem mais a ver com esse estilo que ficou aqui do telhado rústico. Tá? A cor da parede. A gente tá pensando em colocar cinza. Ali é uma gambiarra. Em cima do ar-condicionado. Enquanto a gente ainda não colocou a calha. Então, a gente botou aquela telha ali. Só pra proteger. Porque aqui tá chovendo bastante. Essa área aqui. A gente já decidiu que vamos colocar uma rede. E algumas plantas vai ser uma área de relaxamento mesmo. Ali, ao lado da pia. A gente vai colocar uma geladeira mesmo de segunda mão. Então, vai ficar ali. A pia, ela já foi instalada. Mas não é essa bica. A pia aqui. Aqui tá com pezinho. Aqui a gente colocou mármore mesmo. Aqui vai um rejunte preto. Então, aqui ainda falta rejuntar. Mas a pia já tá instalada. Não vai ser essa bica aí. É outra. Banheira ali continua cheia de coisa de obra. Não vou mostrar agora. Tá? Que a gente ainda não finalizou. Então, esquece essa parte. Aqui, nessa área. Eu tô pensando em colocar um painel imitando o lousa. Embora eu goste bastante dessa área aqui verde da minha vizinha. Eu não gosto dessa parte aqui da minha vizinha também. Que foi a casa que foi construída basicamente junto com a nossa reforma. Então, essa visão aqui que tem da caixa d'água, da laje dela. Eu não gosto. Então, a gente tá pensando aqui em colocar um painel. Que a gente tava com falhas, né? Então, ele já consertou. E ele também pintou essa parte aqui da madeira, né, gente? Ele pintou de verniz. E eu acho que deu um efeito muito bacana. Assim, bem rústico. Aí ficou essa área da zona aqui, ó. Aberta. Ó. Pega o visor. Olha o visual. Que incrível. E aqui, gente, eu tenho uma vista muito privilegiada. Então, aqui é uma área grande. E bem bonita. E essa vista é incrível. Esse ambiente tá incrível. Tá tudo muito bonito. Muito bem feito. A única coisa que realmente tá me incomodando é essa parte aqui dessa vista pra vizinha. Que às vezes dá pra você ver e às vezes não dá pra ver, ó. Tá vendo? Só isso que tá me incomodando até agora. A gente tem que pensar numa solução. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que pode ser a solução. E aqui, gente, tá sendo... Tá iniciando a nossa área gourmet. E eu espero que vocês continuem no canal, nos assistindo, nos dando ideia. Deixando seu like, se inscrevendo e acompanhando a gente no Instagram. Porque quando a gente não tá aqui, a gente tá sempre no Instagram, tá bom? Ignorem os cachorros. E é isso. Deixe seu like. Deixe comentário aí abaixo. E é isso. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.